Olha só, tem pernilongo na sua casa? O uso de repelente está em alta nesse período do ano. Até falta estoque nas farmácias, mas calma, não basta escolher qualquer produto. A forma de aplicar também merece atenção. Repelentes em destaque, mas em quantidade reduzida na prateleira. Com aumento no registro de dengue e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, cada um se protege como pode. Uma medida eficaz contra o mosquito pode ser encontrada no produto. O repelente, para ser efetivo, tem que ter o registro perante a Anvisa. Então, quando um repelente está na gôndola de uma farmácia, ele tem o seu registro aprovado pela Anvisa. Spray, loção ou aerosol. Diversas são as possibilidades de se proteger contra o mosquito. O mercado farmacêutico tem registrado aumento na procura por repelentes. Teve um aumento de 60%, em torno de 60%, o aumento de vendas do repelente. Isso devido ao fato do aumento do número de casos de dengue na nossa região, a população fica com receio e vem para as farmácias procurando repelente. Um aumento bem considerável, né? Por conta dessas arboviroses que estão muito em alta do Aedes aegypti, com zika e chikungunya. Nos últimos meses, né? Dezembro, janeiro e agora começando fevereiro, com aumento de 40% a 50% nas vendas de repelente. Mas não basta escolher qualquer princípio ativo. A composição do repelente e a forma de passar merecem atenção do consumidor. No caso do uso, do modo correto de usar o repelente, nesse caso não devemos economizar e sim passar com abundância. Porque se a gente só passar numa área, a outra área fica exposta. Um exemplo, você passa na bochecha da sua criança, a testa fica exposta, o nariz favorecendo o contato do mosquito na área exposta. Então, consequentemente, o mosquito vai picar a pele da criança e podendo ocasionar uma infecção viral, né?